Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim É o que és, pra mim Pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim É o que és, pra mim Se for inspiração, és uma rainha pra mim Se sabes dizer não, és uma rainha pra mim Se respeito a obrigação, és uma rainha para mim Se fôs uma rainha para ti, é como? Se fôs inspiração, és uma rainha para mim Se sabes dizer não, és uma rainha para mim Se respeito a obrigação, és uma rainha para mim És uma rainha para mim, se fôs uma rainha para ti, é como? Rainha, é o que tu és para mim Rainha, é o que tu és para mim Se você respeito a obrigação, és uma rainha para mim Rainha, é o que tu és para mim Se você respeito a obrigação, é o que tu és para mim Rainha, é o que eu quero Vocês, para mim Muito obrigado, bom dia, bom tanto, juro Pim Pim Ah, vem Esta próxima música Eu vou dedicá-la ao nosso país Porque nós, só nestas semanas, fomos campeões da Europa de quase tudo Embora fossem por um dia com Portugal Hoje mais uma surfista portuguesa Por isso nós estamos de parabéns E esta música Eu gosto de pensar, dedicá-la especialmente Ainda falando europeu A um jogador que foi o Éder E porque esta música Esta música se chama Se eu consigo E é sobre A nossa capacidade De alcançar os nossos objetivos Ele foi um dos jogadores mais criticados E no fim foi um dos jogadores mais importantes Por isso, Aveiro Eu quero saber, quem tem um sonho na vida Põe a mão para cima aí E quem acredita que vai alcançar os sonhos Põe a mão para cima aí Eu consigo Mesmo que a tensa escrava Digo o quanto fazes tudo Para apresentar o chão Eu consigo Pois dentro de mim Se esta chama Não me vais fazer aquela Nem me vais deixar na lã Eu consigo Vim por água Porque as altas O que eu faço A capacidade apertada Eu consigo Fá com uma maneira a conseguir Esta foda Não me vais deixar Eu consigo Eu consigo E dizer-te que tu eras capaz De evitar o risco de barco E fazer tanto da bomba Cada vez que falo Me tento mais tão tranquilo E ter pena de viver Olhar cá para cima Com medo Agora é do céu Vai, vai Atacar o sangue Porque temos atacado ninguém Mas o sucesso é de incomoda E quem está a cair Não dá cair Conhecer que a gente não chega Enquanto a filha só percebe Vem a nisso não pita Espera a mim Não bate não Vem, vem Vem, vem Então o que eu andava Agora voa Vem ver a prova De que inveja não derruba Claro que és melhor Do que tudo o que eu sou Achas que é pra Deus O rico é tão bom Let's go Eu consigo Mesmo quando aceres que não Mesmo quando fazes tudo Para apresentar o chão Eu consigo Pois dentro de mim Existe chava Não me vais bater A cama negra Vai deixar-te a nada Eu consigo E curar-te porque és lá Pois do que eu faço Dá muita facilidade para cá Eu consigo Dá como a dirá Consegui a espalhura Vem, vem, vem Já vou ouvir Para você Porque o tempo não dá Porque o tempo não está Posso esperar sentar Sem ti Com ti Sozinho Eu tô lá Temos chama Entre nós Por isso que espiramos Pai Eu quero agora De te dizer o que eu quero Eu quero agora A frente da noite do vento Dói-me fácil Estás tão certo A unidade eu faço É trabalho que tu cresces Enquanto tu paras E faldas Eu tô com power E faço o que é que tu para Conradas Eu faço isto Para agradá-las Eu te falo Sem medo de ouvir I'm a dreamer Eu te entendo A escada ao fim do dia Dizer essa alma Winner Prevente mais Ninguém permite O que eu preciso Estão sabe Que eu sou bom Só não gosto Quando eu consigo Eu consigo Vê-me o que é que és grão Vê-me o que é que fazes tudo Para te tocar a chave Eu consigo Pois dentro de mim Existe chama Não me vai fazer a cama Nem me vai deixar na lana Eu consigo Pinturado Porque as lágrimas Tudo que eu faço Dá-me capacidade Para dar Eu consigo Falta onde é que eu consegui É que eu sou Tchau Eu consigo E aí Eu consigo Já consegui Existe o meu sexo Cada que me dizia É o que não vai ter um Que eu não beijo É o que eu quero falar De mim Cara e com quem domina Cedo sou crítica É o que eu digo A vergonha Vocês acham que é de mim Caraca Podiga Poder 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 mas se sua gente pode ver morrer disimitem porque saem na hora de nos sentirem e não tem nem o outro synuc buying Eu genuinely cascade e eu faço na casa e daí dá cor na Eu consigo huhmax nóswrustmos Eu consigo Eu consigo E não consegui